Oi meu povo, olha com quem eu estou aqui. E aí galerinha? Gente, hoje é um dia especial né amiga? Um dia especialzíssimo. Porque a gente vai se encontrar com as meninas do concurso. Alugamos uma mansão porque a gente tá com cash. A gente tá com tempo, gente. Mentira, a mansão foi 40 reais pra cada uma. Porque senão eu não tinha ido, porque eu não tenho cash. Antes da gente ir pra mansão, eu vou ir lá ver meu vestidinho. Porque amanhã tem live da posse aqui, gente. Eu tô um negocinho, gente. Eu tô um negócio chique agora. Tô enjoada. É, tô enjoadinha. Aí eu tô indo lá ver o vestido pra live. Aí a Isa tá indo comigo pra me ajudar a escolher. Personal style. Personal style, com isso aí. Eu amo. E depois a gente vai pra emoção. Ui! É ui, gente. Espero que seja legal. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. E gente, eu preparei uns vídeos pra gravar. Vou gravar eu nunca. Olha. Vou gravar PPP. Puta merda. Com todas elas, gente. Vocês vão ver. Vai ser incrível. Então vocês acompanhem aí, tá? Gente, já fizemos a prova do meu vestido. Acabei não mostrando. Porque eu esqueci. Porque eu fiquei tão eufórica, gente, com o vestido. Que acabei não mostrando. Mas, ó, chegamos aqui na mansão. Chegamos na mansão. Tô pegando aqui as malas. Toma aí. Gente, parece chique. Nem parece que foi a gente que pagou. Ô, de casa! Ô, de casa! Ô, de casa! Gente, acho que não tem ninguém, não. Ô, de casa! Isso! Gente, acho que não tem ninguém. Ó, o vlog do vlog. Ô, gente! Ô! Gente, é dos gritos. É tudo! Puta, menina! Ô! Meu Deus! Gente, é vlog. É vlog do vlog do vlog, gente. É vários vlogs. Vocês viram? Vocês vão deixar mais pra fora? Eu vou deixar pra chave. Ah, bacana. Ah, incrível. Legal. Para, que vergonha. Que vergonha. Eu acho que eu tô ligando. Ai, que rico. Moça, é louca. Não liga, não. Ei, deixa eu falar. Vocês não estão entendendo. Vocês não vão abrir? Você veio pra não abrir? Gente, eu cheguei no Riverdale. Eu cheguei no Riverdale. Porque olha isso. Você já tem que pintar o cabelo. Olha quem chegou agora. Gente, eu já tenho que pintar o cabelo de rua. Que vergonha. Não, olha os vlogs. Calma. Gente, eu cheguei no Riverdale. Eu cheguei no Riverdale. Gente, entramos. E olha isso. Não, olha esse babado. Olha essa escada pra fazer um look. Amanhã eu acho que eu vou me arrumar aqui pra fazer a foto do look aqui. Fazer a foto do look. É coisa chique. Amiga, eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Na hora que eu vou pagar, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não tenho dinheiro pra estar pagando isso, não. Gente, olha que chique. Pra que tanta mesa de jantar? Olha a piscina. Não, calma aí, gente. Eu vou gravar. Tem piscina. Eu sei que na hora que eu vou pagar isso aqui, eu vou fingir de louca. Eu vou fingir de louca. Eu vou... Gente, olha isso. Será que é de ouro o corrimão? Gente, que babado. Já está poderosa da suíte presidencial. Ah. É, more. Gente, olha isso. Olha o banheiro. E eu com a mala, né? Gente, chocada. Calma aí. Nossa. Que bagunça é essa aqui já? Misericórdia. Gente, muito chique. Muito chique. Olha esse quarto aqui. Que chique. A gente vai dormir juntas? Amiga, olha esse banheiro. Ah. Esse vai ser o nosso quarto, então. Então, se apropriando. Se apropriamos desse quarto. Deixa eu ver. Gente, olha essa vista. Muito chocada. Olha. Chaca sobre, eu acho. Ai, amiga, eu gosto. Não, amiga. Vista é botelhada. Vamos pegar esse quarto. Amiga, não. Não, olha a vista. Não. Eu quero esse quarto. Tocamos de quarto. A vista é mais bonita. Tocamos, gente. É isso. Tocamos de quarto. Eu vim escondidinha. E esse quarto ia dar com a minha cor favorita. Então, tem que ser esse. Sim, a gente não... Gente. Ai, não. Assim, gente. A gente não pegou esse quarto por conta da vista. Não. É apenas porque é a minha cor favorita. Só por isso. Olha, amiga. Gente. Achei incrível. E, amiga, elas estavam fazendo as blusas juntas, ó. Senta aí. Eu acho incrível. De mãos usadas. De mãos usadas. Eu vou mostrar. É isso, gente. Olha lá. Vamos lá embaixo. Gente, voltando a gravar aqui, porque eu achei que eu tava gravando e não tava gravando nada. Mas eu vou mostrar de novo. O que será que eu não mostrei? Será que eu mostrei os cortes? Porque eu achei que eu tava gravando, gente. Mas não tava. Mas eu vou mostrar pra vocês o lado de fora, gente. Porque aqui tem várias salas. Olha isso. Tem tantas mesas, gente, que é pra fazer uma festa, assim, gigantesca. E olha essa área aqui também. Gente, é gigantesca essa mansão. Juro. Eu tô chocada. Só que o problema é que eu tô mais chocada ainda é com que dinheiro que essas meninas eu tô pensando em pagar isso. Gente, porque é real? Eu não tenho, não. Eu não tô tendo esse cast. Gente, mas eu tô chocada. Eu vou fazer vários book. Olha isso. Gente, eu tô chocada. Gente, aqui é vlog do vlog. É vlog do vlog. É assim, é uma coisinha. Gente, essa mansão pra fazer uma festa é incrível, sério. Eu acho que eu já mostrei todos os quartos. Eu vou mostrar a frente da mansão. Porque é assim, gente. Espero. Mas eu acho que a parte que mais me chocou foi os quartos. A piscina nessas salas aqui que tem muitas salas de jantar. E tem, tipo assim, muita estátua. É coisa chique, sabe? Então, tem um jardim. Gente, eu vou fazer foto aqui. Olha esse espelho. Ok, que eu tô com um pouco de medo, né? Porque imagina isso aqui à noite. Só mulher. Só mulher. E se eu fazer uma trolagem com ela, gente? Se eu chamar um amigo meu assim, bem gato. Pra me assustar a gente. Acho incrível. Olha a porta. Gente, é incrível essa mansão. Só que eu acho que eu tenho um pouco de medo de ficar aqui sozinha. E eu acho que a gente pode fazer uma festinha. Fazer uma festinha assim. Essa porta não abre. Achei que ia abrir, mas não abre. Mas eu acho que dá pra fazer uma festinha nessa festa. Nessa mansão. Gente, como entra? Como é que entra? Não entra, né? Gente, é muito chique. E essas estal... Gente, imagina isso aqui de noite. Meu Deus do céu. A noite é o meu. Gente, imagina isso aqui de noite. O que que acontece? E aí, meu querido? Como que vai ser essa noite aqui entre nós dois? Será que vai rolar? Ou não? A gente pode ser amigo. Você não me assusta, eu não te assusto. E assim acontece nosso encontro. Pode ser? É isso. Gente, olha o lustre. É incrível. Eu tô chocada, real. Ó, a cozinha eu acho que eu não mostrei, né? Gente, a cozinha é gigantesca. Olha isso. A cozinha é muito grande. Tem várias salas de jantar. Eu acho que a pessoa que construiu essa casa, ela nunca tinha uma sala de jantar. Aqui é esse negócio. Não tinha sala de jantar. Ela falou assim, quando eu tiver uma mansão, o que mais vai ter é sala de jantar. Aqui é a hora de lavar roupa. E eu vou lançar. Ali é a porta misteriosa, gente, que eu tava falando. Porque, gente, tem várias mesas. Então eu acho que o dono dessa casa, ele gosta de um jantar. Porque só tem mesa. Só tem mesa na nossa casa. É sobre a gente fazer várias jantar. Gente, mas... Vamos falar. Se a gente fazer uma festinha hoje. É isso que eu tô falando. Eu tenho várias minhas. Que cachorro! Gente, a gente tá numa fofoca, aiada. A gente já... Ó, a Maju chegou. A gente já falou de silicone, já falou de lábio, já falou de lente. E umas coisinhas. Mas é isso, gente. Gente, olha quem chegou. A Maju passou. Vamos mostrar a luz. A luz aqui vai favorecer. Essa luz favorece. Gente, eu voltei pro YouTube. Voltou? Voltei. Você vai dar look no YouTube. No vlog de hoje. No vlog de hoje, gente, o que é que... Olha, amiga, que essa luz tá valorizando. E agora nós com o cabelo. Gente, o nosso contraste é diferente. É diferente, é uma coisa. O contraste, sim, é diferente. Aqui já pode deixar o aparelho só pra gente gravar vários docinhos. Já pode, por um like aqui. É isso, gente. Vai ser tudo. Gente, é isso. O tour da casa eu acho que eu mostrei. Tem essas beldades aqui. Gente, eu não tô aguentando. Não sei se vocês têm que fazer um vídeo. Não, não sei se vocês têm que fazer um vídeo. Sabe aquele vídeo? Sim, mas sabe aquele vídeo que o Quirino fez com o Muco e o Rezen? Tipo, ah, e um sei lá o quê. Um trouxa encontrou outra trouxa. E você liga o vídeo aí. Nossa, acho que ela tá grita. Tem três minutos, tá tudo. Mas, gente, então é isso. A gente vai ficar aqui hoje, amanhã. Domingo eu vou embora, mas elas continuam, né? Gente, eu juro, não dá. Não tô aguentando, parece gêmeos. Mas vai ser incrível. Esse vlog eu vou encerrar aqui, né, miga? Nem sei se deu oito minutos, mas eu vou dar uma olhada. Eu vou encerrar aqui, mas eu já vou me despedir. Se faltar alguns minutinhos, eu faço uns videozinhos assim. Uns takes. Uns takes, assim, bem filmmaker. Então é isso, gente. Se você gostou, já deixa aquele seu likezinho. Se inscreve aqui no canal, né? Pra você me incentivar a voltar, porque eu tô voltando, gente. Vocês viram que eu postei um vídeo. Eu postei um vídeo essa semana. Esse vídeo pode ser que saia essa semana, ou se for semana que vem. Vou fazer PPP. E eu nunca com elas. Eu nunca polêmico, gente. Mas eu nunca bem polêmico, Mika. O que você acha? Então é isso, gente. Que a Emília já tá aí. Então, um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.